Hoje é dia de variedade e estamos indo lá para a casa da minha irmã para se despedir da casa dela e fazer um pastel muito especial. Eu virei casa um piquinho. É? A santa piquinho ama um piquinho. Ai, que linda, gente! Ela ama esses primos dela. Bom, Tina Turner já está aqui. Levando a bagulhada toda lá. A Duda anda, né? Né, mãe? Bem acordada, bem acordada chororô. Diego está ali trabalhando. Olá! Então, vambora. Diego vai ficar. Ele tem que botar a casa em ordem. E vambora. Minha mãe já está levando a estralha toda. O pior é que eu tenho que levar tanta coisa também. Eu acho até que eu vou levar essa almofada, vou levar carrinho. Ah, tem que pegar a mochila. E até daqui a pouco. Eeeei! Parabéns! Parabéns! Parabéns, piquinhos! Meu Deus, a Duda. A Duda! Oi, meninas! Juliana e Paulo estão me dando já os presentes de Barcelona. Olha, esse aqui é da Duda. O que mais? Esse aqui é da Bela. Ah, Juliana, eu acho que vou pegar pra mim. Ih, a Duda começou. Ah, meu Deus. Olha aqui, é só tia e seu tio te deram. Mas vem cá, é pra comer em casa. Aquelas assim, pra poder comer, né? Toma. Meu Deus, é muito levinho. Vai, Paulo, mostra que aí, meu Deus. Eu espero um peso e vem nada, vem uma pena. Ó, Juliana, o Paulo falou que ele quer ter uma menina. Tira ela de véia pra... Ai, eu adorei, eu adoro assim. Ai, gostei, deixa eu ver. Nossa, que confortável. Aqui, Juliana, ele querendo meus doces. Tô ganhando muitos presentes. Eu tô esperando mais, porque ela falou que tinha mais coisa. Conta a fofoca. Não, vai, continua a fofoca. Ah, a Juliana pegou ali os panetones pra gente provar o que ela grava. Não sobra de vídeo, sabe? Essa filha da mãe. Então, a outrazinha tá mamando aqui, ó. A outra tá mamando aqui. Tá, e ela ainda empurra a mãe dela. Ela é dessa idade. Bom, gente, a gente tá provando. Qual que você mais gostou, Tina? A gente pede mulher que é um nó de chique. Pra alineia, pra alineia. Eu gostei muito do de champanhe. Caraca, que isso. Que coisa estranha. Ai, meu Deus, Duda. Meu Deus, meu Deus. Ai, vai pegar o neném. Vai pegar o neném. Ajuda, não. Ajuda, não. Gente, isso daí virou uma árvore, esse manjericão, né? Tem o que aí dentro, Henrique? Minhoca. Vocês gostam de minhoca? Sim. Sim. E apareceu uma minhoca lá no meu pé de manjericão. Era essa daqui? Cresceu uma... Amamentou a minhoca? Bela, por que a Duda tá chorando? Mas o seu peito tá grande, pra cacete, cara. Ela chora muito? Peraí que a Duda tá falando aqui pra gente um negócio. A Julieta teve cãoibra no pé, meu Deus. Peraí, Juju. Calma, vai melhorar o pé. A Juliana tá ali. A pessoa tem um canal de comida. E veio pra minha casa me explorar. Eu tô muito cansada. A Juliana tá ali, ó, preparando. Qual é a receita? Até agora eu não falei pra você poder falar. É pastel de cachorro-quente. Quando eu falei, todo mundo ficou assim, ó... Afinal, vai tá todo mundo comendo onde não deu o peixe, pra ver. Tá preparando o quê aqui? Só tem a salsicha crua. Eu tô preparando a salsicha, o principal. Aí eu mostrei a batata, o que você perguntou? Vai ser cachorro-quente paulista, de purê? É, paulista. Desde que eu provei o purê, não consigo mais largar. Daqui a pouco a gente mostra como é que faz. Ó, gente, a gente já tá fazendo o molho do cachorro-quente. Aqui, ó. Esse aqui é o tomate pelate. Tomate aqui, ó. Mas calma, a cebola ainda não tá pronta. Ai, meu Deus do céu. Você vai botar tomate, né? Vou, pô. Então, bota o tomate primeiro. Vou botar só doisinho, né? Isso. Explica pra gente o que é tomate pelate. Tomate pelado, tu escuta aqui. Exatamente. É o tomate sem roupa, né, Tina? Não, italiano é pelate, não é? É, pelate. Tomate pra fazer molho é bom, sabia? Sabia. Ih, minha filha, você então não viu meu vídeo lá da pizza Chicago? Juliana, você tem que provar. Ah, esse eu quero santar, que é muito bom. Eu quero o donuts, se o cara não me deu nem oi, é muito bom. Ah, eu tenho que fazer o donuts? Você pode fazer o donuts? Vamos fazer a pizza e o donuts. E o donuts, vamos. Demorou o donuts? Ô, Juliana, eu vou fazer a pizza e o donuts pra vocês. Demorou. Só quero ver se vai ficar pra trás essa problema. Mas eu quero dinheiro, aquelas assim. Vocês comam bom e falam. E aqui, a gente vai recorrer. Começou, começou. Você tá chocada, né, mãe? Não, mãe. Você ou cobra o dobro, pequenininha? Mamãe botava no cachorro quente vinagre e um pouquinho de açúcar, né? Pra tirar a cidade do tomate. Eu vou botar, mas eu não boto não, sabia? Só vou botar vinagre. Só um pouquinho, né? Uma mijadinha. Isso. Quem diz isso? Papai. Vamos lá. Receita do pastel de cachorro quente que, na verdade, eu gravei um vídeo, gostei. Como não tem no Rio, minha irmã está de licença maternidade. A gente só cozinhou hoje. Aqui, olha, licença. Ó, ela não é fácil. Ela puxou a tia. Tudo ela faz... Então é o seguinte, a gente vai botar aqui o purê. Tá quente? Não. Agora, mãe, eu não sei se quando eu dobrar, eu tenho que dobrar assim? Não, né? Não, vai ter que puxar pra cá. Vai dar pra cá. A largura, né? Isso aqui a gente vai colocar pra selar, porque tem o caldo do cachorro quente. É assim que se faz? Ainda não sabemos. A gente está testando. Ah, tem batata palha dentro? Caraca, ainda tem a crocão só. Quem é o Jacão que você está falando aí? Isso. Eu sou uma pessoa, você não pode me dar intimidade. E olha eu, quando eu vi o Jacão. Ui, ui, Jacão! Aí ele fez tipo assim, ô, tudo bom? Não, ele só ia ser gente, né? Mas assim, não pra eu gritar, vai o Jacão! Caraca, eu ia sair correndo e falar, Jacão! Eu falei de você pra ele, sabe o que eu falei? Eu sempre falo isso pra ele quando eu encontro ele. A minha irmã é muito sua fã, a minha irmã é meu cunhado. É você que me falou dele. Mentira, sério? Eu não conhecia o Jacão, você que começou a me falar dele. Ah, eu adoro, é porque eu sempre vi o Masterchef. Eu adoro ele. Vem cá! Isso daí leva? Gente, agora eu fiquei curiosa pra comer isso aí. É gostoso, pô. É um malucão o vídeo. Quando vocês verem esse vídeo que a gente tá vendo hoje, vocês já vão ter visto o nosso vídeo lá no... O nome é O Chefinho. Aí se você quiser, você coloca mais, entendeu? Então eu boto na outra semana. Gente, no ideal, né? A gente tá esquentando hoje. Já pode esquentar. Já pode passar. Então tá, vamos botar essa panela aqui nela. Ó, gente, a gente tá fritando os pastéis. Juliana tá fazendo e minha mãe cuidando do neném. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E eu filmando, logicamente. Porque hoje eu tô de folga. Tudo certo? Olha, gente, os pastéis ficaram prontos. Nossa, tá bonito pra caramba. Tá linda, esses pequenininhos aqui são duas crianças. E agora nós vamos provar. A Juliana já fez aqui o Sprite com o monim de maçã verde. Olha que chique, os copos todos de bar. Vai, Paulo, escolhe o seu. Tá todo igual? É. Olha aí, você sente. Cara, é pesado ele, hein? É pesado. É pesado? Aqui. Hum... Comi só a massa, mas tá bom. Não choriga, não, Cris, não. Vou botar junto o quê, meu filho? Não põe não, não cabe, filho. Qual é o diferencial desse pastel? É só ser de cachorro-quente? Não, é higiene, é qualidade. Ai, meu Deus. Coisa horrível. Ele quebrou no meio. E tem até batata palha. Aqui, gente, ó. Eu gosto de batata palha. Gente, a Duda amarrou já, tá? Porque as pessoas podem ficar preocupadas. Tem até ketchup aqui dentro. Caraca, completou, hein? A Isabela querendo dançar. Dança aí, Isabela, vai. Dança, vai. Lá de coração, vai. Isso, ó. Caraca, arrasa. Hum... Só faltou o queijo ralado. Faltou mesmo, né? Não, vai te falar muito bom. Quando não é uma criança que chora, é outra. E no momento agora temos Henrique. A criança de 4 anos. Tá igual aquele meme. Diego, bota o meme da Xuxa quando fala. É sonho. É sonho. Ó, confesso pra vocês que faltou a gente botar um queijinho ralado em cima, ó. É um boi da Eva, faltou também. Ó. Ai, meu Deus, são muito, ó. O queijinho ralado deve dar um sal, né? Exatamente, porque faltou um salzinho. Eu não achei tão sem sal, não. Você sabe que aquele do vídeo que a gente gravou, eu achei mais sem sal, sabia? Tá bom. Mesmo que a noxé, adora. Esse eu achei com temperinho mais gostoso, com molho mais gostoso. E também o ketchup, acho que tem uma quantidade maior, aí o ketchup dá um docinho gostoso. Mas ficou gostoso pra caramba, né? Não ficou bom, não. O de bife milanesa que a gente falou, é imbatível. É, o de bife milanesa era uma coisa de outro mundo, Marcelo. Era inacreditável. Mas o de cachorro quente... O de cachorro quente, eu tô achando mais gostoso o seu. Tô? Pastel de cachorro quente é o que há. Oi, gente, assumimos de novo, porque Marcela tava um perrengue do caramba, com a Duda chorando sem parar. Só me lembra quando eu tinha dois. Exatamente desse modelo, desse mesmo tipo, desse mesmo ano. Verdade. Sério, era muito bravo, cara. Vocês que me seguem também, eu vivia tudo isso fora da câmera. Secretaria de chuca. É por isso que tem umas épocas, uns vídeos antigos, que parece que eu tomei uma paulada. Era essa paulada que eu tomei uma na vida. Então minha mãe agora resolveu fazer o quê? Assumir. Assumir, irmãs. Tina correu de assumir o canal, mas não teve jeito. Uma criança desse tamanho dominou ela. Com certeza. Ela vai cozinhar pra gente. A gente resolveu fazer o seguinte, a gente tá fazendo uma adaptação. A gente tirou o purê. Eu gostei, a maioria prefiriu tirar o purê e acrescentar o queijo ralado. Então, assim, são testes que a gente tá fazendo. No final, a gente dá um peredito pra vocês, tá? E aí a gente fez mais compridinho. Quer dizer, o Marcelo mandou fazer mais comprido. Mas eu fiz igual a minha cara, ó. Ali tá a situação precária de Marcela cheia de criança e volta. Quem gostou do pastel? E quem tá gostando de fazer bagunça aqui? Quem é a criança que mais chora? Que isso? Bela, eu peguei você no flagra falando pros seus primos que a sua irmãzinha era chata e chorava muito ali na varanda. É verdade? Por que você achou chata? Ela chora muito. Chora muito, né? Você acha a Duda legal ou ela chora muito? Ela chora muito. Mas você sabia que vocês choravam dez vezes mais que ela, só que ao mesmo tempo? Nós dois é vinte. É vinte, vocês dois. Ó, o que você tem a dizer que vocês eram chorões? Por quê? Porque vocês são, sabe o quê? Chachá. Ó, chatolete. Ó, gente, agora a gente fez a versão sem purê. Você gostou dessa versão? Essa daqui ficou mais salgadinha. Vou te falar que ficou melhor essa versão sem purê. Deixa eu ver o teu, Daniel. Não gosta das pessoas, ó. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha a minha ocasião, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. As crianças sempre se comportaram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês fizerem, mata a gente. Se ficar ruim, não bota a culpa na gente. Foi você que fez. E... Adeus. Um beijão. 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 Um beijão.